Música Fala galera, beleza? Aqui é o Igor Racing Pra estragar com a língua portuguesa E não sei se vocês estão me ouvindo E hoje trazendo mais vídeo aqui de GRID 2 Essa corrida aí espetacular Que eu fiz Muito, muito boa Deixa eu abaixar só o som do meu fone aqui Eu tô deixando um novo fone Eu só Sério, essa corrida foi muito boa, velho Eu passei os caras na hora certa, tudo Só um toque de leve que eu dei Usei só dois flashbacks, por quê? Eu tô usando o Mustang, né, cara? E vocês já sabem Drift é o Drift Mas o carro é muito bom de dirigir Muito bom mesmo Porque ele tem uma Sei lá, ele faz o Drift, mas ele Consegue voltar, mas Se você continuar o Drift Já era, cara E também foi porque eu fiquei concentrado E também porque O Ender Race Normalmente é É... Muda de pista, né? A pista muda Mas não, nesse aí Simplesmente inverteu a P É... Acho que Nas duas voltas Porque eu devo apontar Nas duas primeiras voltas Foi de um jeito Aí, nessas partes que eu tô passando Eu não passei mais Simplesmente depois Eles acharam um caminho Pra... Pro jogo Onde... Não acharam mais caminho Simplesmente continuou a mesma rota Virou um circuito E... E já... Eu já sabia o traçado Então isso Me ajudou bastante E eu corri muito bem Então só... Fiquem aí com a música Que... É nóis O vídeo é bem grande Porque são seis minutos Beleza? Falou! Não se esquece de abrir o like Viu, galera? E... Tomei o seu nome De inscrever Esse jogo é muito lindo Jogo não, boss Não é esse boss Não é esse Ah, interessante saber Acho que a Rockstar É a única empresa Que produz jogos Que deixa Apare... Que as outras empresas Simplesmente deixam aparecer Nos outros jogos Por causa que Ela aparece Como Rockstar Energy Drink Aí Parece Simplesmente E... Yeah, man, I can't say what I do You've got nothing to say And I'll tell you who you are Cause I'm the big man, boy I can't say 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 I'm the big man, boy A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O que é isso?